Fala pessoal, boa noite, seja todo mundo bem-vindo aí, começando aqui mais uma live de bate-papo com vocês e hoje a gente vai abordar um tema, às vezes é complicado falar desse tema, mas como a gente está elaborando um projeto para esse final de semana agora, então eu achei que ia ser interessante a gente falar sobre esse tema aqui hoje e eu vou tomar nota, vou estar tomando nota de algumas informações aqui para ajudar a gente no nosso projeto do final de semana, vou falar um pouquinho desse projeto daqui a pouco, deixa eu só mandar aqui nos nossos grupos, como sempre, deixa eu achar aqui, beleza, vamos falar de preço, eu vou explicar porque, é um assunto que eu não sou muito fã de falar, mas vai ter um motivo para a gente falar de preço hoje, quem está acompanhando a gente sabe que nesse final de semana agora, sábado e domingo, eu vou fazer uma live, são lives, são lives particular, porque vai ser uma aula, uma aula de precificação, estratégia de venda na porcelanataria, baseado no que eu faço aqui na minha empresa, então, deixa eu já fixar aqui o link, para quem quiser saber mais sobre isso, CTRL C, vou fixar aqui ó, quem ainda não viu, veja, saiba como participar, pessoal, peraí, cadê, o chat não para, porque eu vou mandar o cliente fixar mensagem, beleza, neste link aí tem todas as informações desse evento, quanto custo, o que ganha, como vai funcionar, eu vou fazer uma live, a primeira turma já está praticamente fechada, por sorte o pessoal equilibrou as datas, tinha gente que vai participar no sábado, tinha gente que vai participar no domingo, então, tem condição de você escolher essa data, essa live vai acontecer às 20 horas, é uma live fechada, somente para 25 pessoas por live, eu vou abrir uma live em modo privado e vou dar uma aula, na aquisição desta aula, você já ganha também nosso pacote de projetos digitais, se você fosse comprar esse pacote de projetos digitais, você ia pagar mais de 300 reais, então, você vai pagar esse único valor que está aí no link, vai participar já um mês no nosso grupo de WhatsApp e vai assistir essa aula exclusiva, então, a gente vai tomar nota aqui sobre essa questão de valor, eu vou pedir a você que quiser, se você for a porcelanataria e quiser compartilhar com a gente, me fale em média, mas eu quero que você me fale o nome da sua cidade aí, para eu tirar uma comparação, cidade e estado, qual que é o método linear de corte que você está cobrando em média, você que já é da área da porcelanataria e o que você está fazendo para conseguir vender, você vai passar isso aí e eu vou tomar nota aqui, vou anotar aqui, para desenvolver esse conteúdo e aplicar na nossa live do final de semana, nessa live fechada, então, participa comigo aí, não vou questionar seus preços, eu não estou aqui para fazer isso, não estou para questionar preço ninguém, nunca fiz isso e eu acho que não vai ser agora que eu vou começar, quero que você participe, mas pode começar primeiro fincando o dedo no like, porque a gente está fazendo live todo santo dia, já tem mais de mês, já está indo para quase dois meses, todo dia tendo live aqui, muita live instrutiva, muito conteúdo para vocês aí, então, coopera com a gente, fica o dedo nesse like aí, se não é inscrito, já pode se inscrever nesse canal aí, tem muito projeto bacana, dia 15 de 5, agora, 15 de maio, nosso grupo de WhatsApp já participa de um sorteio de benefícios lá, dentro desses benefícios, valores em dinheiro, claro, treinamento presencial, cadê o link do nosso grupo aqui, caramba, do grupo não, do nosso WhatsApp, esse aqui é o WhatsApp da nossa loja, quem quiser saber sobre o grupo, o grupo é pago, já vou te adiantar, paga 15 reais por mês, mas tem muitos produtos que a gente manda, você acompanha minha rotina na íntegra, o pessoal está cansado de ver eu falar isso, mas todo dia, graças a Deus, tem uma galera nova entrando aí no nosso canal, a gente está tendo um alcance aí, já mais de 5 mil inscritos por mês, novos inscritos, coisa boa, o canal está crescendo muito rápido, e é graças a vocês, então, vamos lá, eu quero saber de vocês que já são da porcelanataria, que estão trabalhando a porcelanataria, digita para mim aí, o nome da sua cidade e estado, quanto você está cobrando no método corpo, mente não, não precisa mentir não, porque se você fizer um valor, não importa quando você está cobrando, a gente vai trabalhar em cima disso aí, eu vou fazer uma pesquisa sobre sua cidade, sobre a realidade econômica da sua cidade, para fazer um levantamento, para a gente montar um conteúdo bacana, um conteúdo sério, que possa sim, estar te ajudando. Cadê a galera que está aqui com a gente, eu vou ler um pouquinho nos comentários aqui, Clóvis, boa noite, Clóvis Silva, Fábio Soleira, boa noite, Bernadette, sempre com a gente, ô Bernadette, arrumou o nicho lá, Bernadette? Faz se não! Wagner Cabral, boa noite, John Silva, Rafael Correia, Carrize, disse-lhe Jesus, vamos ler aqui, eu sou o caminho e a verdade é a vida, ninguém vem ao pai, se não por mim, João 146, ô meu amigo, que coisa boa! Nica Campos, boa noite, Gisley, boa noite, professor, Deus te abençoe, logo agora que acabou a hora do rango aqui, começa a sua live, tá vendo? É estratégia, tudo isso aqui é estratégia, vocês observou que eu comecei a colocar um horário fixo, aonde que tem uma movimentação maior? Isso, até na parte de vendas, é estratégia, é análise, você tem que entender de análise, sim, não estou falando como um grande entendedor, mas eu estou estudando e eu tenho feito análise sempre, existe horários específicos para você fazer as coisas, para você divulgar um produto, para você abrir temas, né? Então, tudo isso tem influência. Ah, Valmar Lima, boa noite, Maria Silva, é o Elius, Aurélio PC, pagou mensagem dele, Maria Silva, boa noite, tio Luiz, Aurélio, boa noite, já confirmado para a live de sábado, ô Aurélio, Aurélio está firme, já está marcado na nossa live de sábado lá, já recebeu os produtos no e-mail dele, né? Bastante produtos digitais lá, coisa boa, bacana, pessoal, fica o dedão no like aí, pessoal, vocês vão esquecer de dar esse like, não custa nada não, ajuda a likeando aí nossa live, tem que pedir, né? Não chora, não ama. Ricardo Salgado, Ricardo Salgado também está confirmado já na nossa live, é participante dos nossos grupos, Fernando Souza, boa noite, José Neto Silva, boa noite, Nica Campos de Amapá, ó, já a primeira resposta ali, já ajudando a gente, eu vou anotar aqui, ó, Amapá, Macapá, Macapá, em média 200 reais o metro linear de corte, beleza, Nica Campos, ó, ó o Tiago, em média, Tiago, da onde que você é? Coloca cidade e estado aqui para mim fazer uma referência, eu preciso da cidade e estado para eu fazer um levantamento, pessoal, né? Não é simplesmente a gente colocar um valor aqui não, participa aí, né? O tema da live aqui é a questão de valor e para montar o nosso projeto deste final de semana, como vai ser uma aula de precificação e estratégia de venda, então é interessante sim a gente falar sobre valores e para falar sobre valores, nada melhor do que abrir um tema aqui na live, onde você vai digitar aí para mim o nome da sua cidade e estado e qual que é o valor do metro de corte que você está cobrando? Se quiser falar para mim, o que que você está usando de estratégia de venda? Como que você está vendendo o seu produto? O que que você está valorizando? Coloca o trem aí, expressa, pessoal, fica com dó de digitar e falar, não, expressa, pode expressar. Ademir Santos, Thiago Silva, boa noite, Julimar, boa noite, aqui é o Juntinho, Wagner Cabal, Metrópolis, São Paulo, Metrópolis SP, tá? Quanto? Aqui na minha cidade tem uma pia de 70 por 40, eu vendo a 650, mas já instalado. Bom, então você não tem uma base de cálculo por corte, Wagner, você está cobrando em média baseando por produto e não por corte. É, sim, é uma maneira de cobrar, não falo para você que é a maneira correta, eu acho que é interessante você desenvolver uma base de cálculo, porque uma bancada do mesmo tamanho pode ter inúmeros valores. Ó, uma bancada igual essa sua, de 70 por 40, você falou que vende ela instalada aí a 650, essa bancada pode custar até 3 mil reais, dependendo o que você tiver que fazer nessa bancada, qual for o tipo de piso, ela pode custar até 3 mil, se brincar até mais. Então, desenvolva a base de cálculo. Os participantes dessa live vão entender um pouquinho mais sobre isso, né, a gente vai trabalhar bastante o porquê dessa diferença de preço, por que que pode variar preço? Vamos entender isso aí nessa live. Ah, não te parou aqui, desceu a rolar de uma vez. Francisco Certo, boa noite, Jair. Sou de Picos do Piauí, aqui eu cobro em média 100 reais do metro de mês quadrilha. Francisco, vocês vão entender o porquê dessa diferença de preço, ó. Metrópolis, Amapá, ali, em média 200 reais, o Francisco ali de Picos do Piauí, 100 reais. Mas existe uma lógica e um porquê. Isso aí não é depreciação, tá? Muita gente que vive muito no entorno de internet, grupinhos de WhatsApp, tem mania demais de apontar o dedo e criticar pessoas por causa de preço. Mas você não conhece a realidade da economia daquela região. Então, existe muita coisa para a gente debater para definir preço e por que você coloca esse preço. Às vezes uma pessoa que está cobrando 100 reais mais um metro linear de corte ali, está ganhando mais do que o outro que está cobrando 200 reais, tá? Existe uma lógica e nessa live a gente vai trabalhar ela a fundo. É o Francisco ali. Eric, boa noite, Jair. Teixeira de Freitas, Bahia. Aqui eu estou fazendo os cálculos de 100 a 120 com o porcelanato do cliente. Teixeira de Freitas, Bahia. 100 a 120. Vamos ver se o pessoal vai fazer uma analogia dessa relação de preço. A maioria que está aqui, vamos pôr, já vai adiantando. Vocês estão vendo que são pessoas mais da região Nordeste, né? Então, ali ó, Bahia. Outro foi da onde ali? Piauí. Então, vocês vão ver, analisar o porquê dessa diferença de preço. Muito obrigado por você estar participando, gente. Obrigado por estar compartilhando os valores com a gente aqui. E vocês podem ter certeza que vocês estão ajudando muita gente aí. Cleiton Félix, boa noite. Francisco Carvalho. Júlio Alves, opa, boa noite. Acabei de fazer parte do grupo do WhatsApp. Só falta pagar amanhã. Fala, Julião. Forte abraço. Eu acho que foi eu que emiti seu link agorinha. Lembrei do seu nome aqui. Foi eu que emiti. Gustavo, São Paulo 140. São Paulo, capital. 140. Agora, esse 140 aqui, eu falo que já está, para capital, já está um pouco abaixo, Gustavo. Um dos maiores fatores em relação a essa precificação, chama-se custo de vida. Então, é realidade econômica, custo de vida. Quanto maior o seu custo, a sua despesa, com certeza maior é o valor que você vai estar cobrando. Só que você vai entender, primeiro, não só assim, ah, eu vou basear porque eu quero ganhar muito. Mas quanto você está ganhando? A maioria não faz ideia quanto que está ganhando. Nem sabe se está ganhando ou se está perdendo. Então, a gente tem que entender bastante dessa parte aí, para saber se você realmente está ganhando dinheiro, ou se está empatando ou está perdendo. Quando é que você pode abaixar e quanto você pode abaixar. Tem uma relação para a gente estudar sobre isso aí. O Tiago é do Rio Azul, Paraná. Eu não tinha anotado a do Tiago aqui. Mas depois eu vou dar uma olhada de novo. Ademir dos Santos, aqui trabalhando com materiais todos de clientes, fechando os valores com clientes, tudo por indicação de arquitetas e por indicação de um cliente para outro. O Ademir Santos, se eu não me engano, acho que o Ademir é da região do sul, não é, Ademir? O Ademir participa dos nossos grupos. Isso aí é uma estratégia bacana de vendas. Você tem parcerias, principalmente parcerias que são relacionadas no seu meio, como arquitetos, designers, decoradores e as próprias lojas, os próprios depósitos. Ajuda muito na questão da venda. A influência de indicação, ela é uma grande arma de venda, de estratégia para você vender. Você tem que ter um produto bom? Tem. Tem que ter compromisso, profissionalismo? Muito. Mas quando você consegue fechar uma parceria dessa, é muito bom. Anderson Soares, R$100,00 em Campos de Goiacatazes, Rio de Janeiro. Campos de Goiacatazes, RJ, R$100,00. Vamos ver aqui mais. Cadê aqui? Onde que eu parei? O pessoal soltou o comentário agora. Coisa bacana. O pessoal está participando aí. Só não está ficando o dedo no like. 120 e tantas pessoas. Likei isso aí, pessoal. Likei aí. O like é o elixir da gente trabalhar aqui. Parei aqui. Maria Silva. Boa noite. Aqui em Luiz de Mossoró, eu faço bancadas, varia de preço, R$700,00 e R$800,00 no máximo. Aí você também trabalha por preço fixo. Não aconselho muito estar trabalhando em cima de preço fixo. Quem está começando, às vezes, talvez, precisa usar esse artifício, basear no preço fixo ali. Mas com o passar do tempo e essa diversidade de mais de projetos que a gente entra, Então, é interessante você desenvolver. Desenvolver, sim, a sua base de cálculo. Eu já falei muito com o pessoal. Um ponto que a gente trata na nossa aula de precificação é o seguinte. Olha o motivo para você ter base de cálculo de precificação. Além dessa variação de projetos, de grau de dificuldades. Porque o que a gente faz é corte. Uma hora você pega um cliente. É o seguinte. Você tem um expositor. Você tem peças prontas ali. E o cliente começa a te perguntar ali. Vai lá na sua peça mais bonita, top. Quanto que é essa peça aqui? Tanto. E vai lá naquela intermediária. Quanto que é essa? Tanto. E vai na menor? Tanto. E vai naquela? Tanto. E ele volta lá na grande. E ele vai te confundir. Uma hora você estiver fazendo um orçamento com você, ele te confunde. Ou você dá um preço para ele e daqui 5, 10 dias ele volta e pergunta o preço daquela mesma peça. Aí você nem lembra mais. E quando você tem base de cálculo, qualquer hora, em qualquer momento que ele te perguntar sobre o preço de uma bancada, você mede as mesquadinhas dela, você faz a conta, é tanto. Em qualquer momento, em qualquer hora, você consegue dar um preço exato daquela bancada e não se confundir. Então são pontos para você ter que trabalhar eles. É interessante sim, forçar um pouquinho e tentar aprender. Elivana Sica. Uberlândia, Minas Gerais, cobre a partir de R$200 nos nichos. Bom, são preços fixos também, né? Igual a gente está falando. Tiago, eu cobro R$100 o metro linear em Mandaguari, Paraná. Mandaguari. Guari. Paraná é mais para baixo, não é? Na região sul. R$100 a R$120. R$100 a R$120. Não, onde que eu parei? Falei o trem errado aqui. R$200. Já estou lendo outro comentário aqui. Ó, o Genesão ali em Mauá está cobrando R$150. SP Mauá. E tem outro detalhe também, né? Que tem em relação do preço pessoal. Às vezes, a galera aí vai fazer comparativo desses preços. Vai falar assim, pô, olha lá. O cara está cobrando barato demais que não sei o quê. Presta atenção, pessoal. Tem muita gente que está começando a porcelanataria. Muita gente que está começando. Não pode chegar lá já batendo o pé no preço lá em cima, não. Ele tem que ter um começo. Depois desse começo aí, muita coisa vai acontecer. Você não entra no mercado assim, a não ser que você seja um prodígio, que você tenha um capital exorbitante aí para fazer o investimento e já entrar ali como um conquistador do mercado. Então, é devagar. Não vamos julgar essas pessoas por causa dos preços dela, não. Isso aí não justifica, não. Like, pessoal. Fica o dedo nesse like. Não é possível. Eu tinha um negocinho de like aqui. Deixa eu ver. Cadê? Pix, foto, dispositivo. Não, eu vou pôr o trem de like aqui porque vocês não mandam os trem para mim, ué. Ponte de mídia, imagens. Pera aí. Aí está vendo? Vocês não dão like. Tem que fazer eu parar para ir pedir like. Cadê? Ó, like nisso aí. Ó, like nisso aí. Pelo amor de Deus. Fica com o nome desse like, não. Ó, vou deixar esse bichinho guardado aqui. Porque eu quero ver se acabou que não vai dar like nessa live. Vamos continuar ali. Agora sim eu achei o trem. Onde que eu parei aqui? Uberlândia. Eric Santos. Eu pego todas as medidas, faço o cálculo e passo o valor de 100 a 120 reais a depender do projeto. Vital, boa noite, Alexandro Seabra, Bahia. Cobre 80 reais o material do cliente. Ó, Bahia. Vamos ver se o pessoal já está fazendo esse comparativo. 80 reais. Guapiaçu, São Paulo, 120 SP. Cadê mais aqui? Ander Milton. Sou de Jundiaí, São Paulo. Jair, eu vendi um lavatório e um nicho por 900 reais. Preço fixo. Você tem que criar a base de cálculo primeiro. Ó, você fala, Jair, cadê os óculos? Ficou pronto ainda não? Você viu que eu até reduzi a iluminação porque eu não estava aguentando. Não está conseguindo ler. Eu acho que meus óculos chegou amanhã ou depois. Aí vocês vão ver a gente aqui, ó, quatro zóião aqui. Tá precisando, meu amigo? Gabriel Nunes, Pirassulunga, São Paulo, interior de São Paulo. Cobre 110 reais. São Paulo, 110. A oficina das bancadas CN. Sou de Maranhão, mas estou em Minas Gerais. Alex Duarte. Boa noite, Jair. Primavera do Leste, Mato Grosso. Eu cobro em média 130 reais o metro linear da minha esquadria com o material do cliente. Mato Grosso. 130. Isso é igual fazer aquele comparativo de método de instalação de piso. Há um tempo atrás aí, quem acompanha o canal de YouTube, acompanhou uma polêmica da galera aí dos canais grandes, querendo criar a tabela de preço fixo para a instalação de piso. Me fala, como que isso funciona para você tabelar piso? Poderia criar uma tabela de piso? Poderia. Regional. Aí é uma coisa a se pensar. Agora, como você cria uma tabela de instalação de piso para valor fixo a nível nacional? Cara, tem lugar, eu sei que Rio Grande do Sul, por ali, São Paulo, até São Paulo que seja, tem pessoas que instalam piso a mais de 120, 150 reais o metro de instalação. Então, vem aqui na minha cidade, tenta pegar uma instalação de piso aqui a 50 reais para você ver. Você morre de fome, ninguém te passa. A média de valor de instalação da minha cidade aqui, você vai pegar a cara que assenta a 20 reais e os caras bons, os caras top aqui da cidade, instala a 45. Então, não existe isso. É uma realidade de cada ambiente, de cada estado, de cada região ali, aquela realidade econômica que está culturamente com aquilo ali. Não vai adiantar você bater o pé e falar assim, não, mas lá no estado de São Paulo, então, cara, é diferente. É um custo de vida que eu atravesso a cidade aqui de bicicleta. São Paulo, você vai lá para você atravessar a cidade lá, você vai gastar quase um tanto de gasolina, né? Se pensar, então, existe sim a lógica do preço daquele determinado local ter esse valor mais alto. Agora, você pega ali um cidadão do Maranhão, que seja, que é assentador de piso lá, como que cobra? Pode cobrar, mas vai fazer o quê? Vai passar fome. Então, porcelanataria não está muito longe disso também, não. Oficina de bancada, aqui, raça sendo 350 reais o metro, mas os profissionais começaram a zoar o valor. Bom, se estiver pegando, né, é um excelente preço. 350 reais o metro. Ele falou, a oficina é da onde? Ele é de Maranhão, mas está em Minas Gerais. É, para você ver, faz um comparativo com esses preços que estão rodando aqui na live. 350 reais no metro de corte é um valor bacana. Não é um valor ruim, não. Se você estiver fazendo, assim, uma produção de pelo menos uma bancada... Vou fazer uma conta rápida aqui, só para você ter uma noção aqui. Deixa eu catar o celular aqui, a cabeça já está cansada. Vamos pegar uma bancada básica, 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 básica mesmo. Uma de 3,5 metros de corte, vezes 350. É uma bancada que já está dando só de mão de obra 1.225 reais. Uma bancada desse tamanho, que é esse anticorte aqui, você tem que fazer duas por dia. Você tem a obrigação de fazer duas por dia, se você já é um porcelar natalista. Então, você pega esse valor, vezes 2, você tirar num dia 2,450, um salarão. Não é qualquer médico aí que está conseguindo tirar um salar de anão. Não desvalorizando cada profissional. Mas dá uma analisada. Tem pessoas que estão, assim, batendo um pé num preço alto, por falar assim, pô, eu tenho que ganhar pelo menos tanto, mas está gastando muito tempo para fazer um projeto. Então, a relação de precificação hoje, ela está muito relacionada ao seu desempenho de trabalho. Tem que estar relacionada à sua realidade econômica? Tem. Mas o maior fator é o seu desempenho de trabalho. Entendeu? Mas, ao menos, lógico, uma bancada de 3,5 metros de corte é duas por dia. Dá para fazer tranquilo para você assistir Netflix ainda. Aí, né? Mas, sim, se conseguir pegar, se tiver uma boa argumentação, se tiver um portfólio bacana, cliente compra status. É igual muita gente reclama, né? Já, assim, vê apontamentos sobre os preços. Vamos fazer um comparativo aqui. Porto Belo. Você vai na Porto Belo Shopping aí e vê os preços das bancadas. É um absurdo, tal. Não, não é um absurdo. É uma marca. É uma marca multinacional. Ela é conhecida, né? Está aí há quantos anos no mercado. Então, isso vende, né? O nome, né? A marca em si vende sem precisar ter alguma coisa. É quase que uma obra de arte. Não desmerecendo nenhum, que eu também estou no meio, né? Mauro Celso. Boa tarde, Jair. Eu sou de Cacom, de São Paulo. Aqui eu cobro R$120,00 um metro linear. Vital Galberto. Sou de Paraíba. Estou pretendendo cobrar R$250,00. Cadê aqui? José Carlos Franco. Boa noite, meu amigo Jair. Que Deus esteja com você. Amém, José Carlos. Amém. Forte abraço, meu querido. Flávio Souza Brito. Boa noite, Jair. Vitória da Conquista Bahia cobre R$130,00 a R$150,00 um metro linear. Vocês podem observar. Eu estou, assim, já teve alguns participantes aqui, uns três ou quatro, né? Que são da região Bahia ali. A média de preços deles estão entre R$100,00, R$110,00, R$130,00 ali até R$150,00. Vocês veem aqui parado? A questão da região. Matheus Leão Garcia. Boa noite, Jair. Sou de Uruaçu, Goiás, Interior. Eu cobre R$150,00 a R$200,00. Porque dá muito trabalho, como todos sabem, porém, uma qualidade 100%. TJ da Porcelanato Design. São Paulo, lavatório esculpido em porcelanato com extensão sobre o sanitário. R$980,00, tamanho padrão, construtora, tenda, curi. É o outro ponto que eu falo, né? A menos que seja um produto. A gente dá preço fixo em bancada quando é um produto. O que é um produto? É uma peça que tem tamanho único. Ela não vai mudar de tamanho. Eu tenho três produtos na minha empresa aqui hoje. Eu tenho uma bancada 60 por 45. Na verdade, eu tenho mais alguns outros que eu montei recentemente. Ela não muda de tamanho e ela não muda de formato. Ela tem preço fixo. Ela só tem aquele preço ali e as peças que estão prontas. Aí é diferente. Eu não preciso trabalhar a questão de metro de corte. E quando você tem um produto, você consegue até reduzir o valor dele. Por você já ter a condição de confeccionar sem precisar do pedido do cliente. Vamos pôr. Você pega hoje, como você criei produto? Cores neutras. Branco, bege e cinza. São cores que vai casar praticamente em qualquer banheiro. Pra você fazer produto. Faz uma bancada dessa, fecha as três laterais dela. Frente, direita e esquerda. E faz os dois rodopíacos, os dois lados deles acabaram. Essa bancada, ela pode ser instalada tanto na parede direita, quanto na parede esquerda. E ali você tem ela disposta. Aí você põe um preço fixo nela. Um preço fixo pra retirada e a instalação, se você cobre a parte. Porque talvez é uma instalação que você tem que ter um deslocamento maior. E aí você faz essa análise. Mas aí sim é interessante o preço fixo. Agora, quando tem essa variação, você colocar um preço fixo no produto, pode ser meio complicado. Você vai estar ali fazendo. Eu já tive testemunho de participantes do nosso grupo de assessoria, de argumentar que ele estava trabalhando pra caramba. Estava fazendo muito serviço. Ele e dois funcionários. Três meses rodando e ele comentando comigo. Falei, Jair, eu estou há três meses, cara. Nós estamos produzindo pra caramba. Seis, sete bancadas por dia e tal. E aí eu contratei mais um funcionário. E eu não sei o que está acontecendo. Que a gente está produzindo menos do que nós estávamos. E eu estou no vermelho na minha conta no banco. Eu estou no vermelho. Como que isso está acontecendo? Eu produzindo destanto. A relação quando a pessoa não faz ideia se ele está ganhando ou se ele está perdendo e ele não conhece os custos da empresa dele. É por isso que eu falo pra muita gente, pessoal. Fica com medo de concorrente por causa de preço, não. A pessoa que está começando com preço baixo, ele está começando pra entrar no mercado. Mas ninguém trabalha abaixo do seu custo por muito tempo. Porque se ele estiver trabalhando abaixo do custo, no terceiro mês ele fecha. Tem gente que ganha ali 15 mil reais por mês. Fiquei doido. Nunca tinha visto 15 mil reais. Eu estou rico, estou ganhando dinheiro demais. Mas ele não viu que ele está gastando 16, 17. Ele está tendo uma despesa de 16, 17 e viu 15 mil e acha que está ganhando dinheiro. E aí ele faz o segundo mês de novo. No terceiro, acabou. Só estourou o limite dele no banco. E aí é hora dele parar. E a questão do funcionário é a mesma coisa. Você tem que entender, se você tem uma produção, no caso do colega, que estava com dois funcionários trabalhando, e você colocou mais um, o que é que você fez? Você reduziu a sua produção. Porque você tem que parar pra capacitar aquele outro. Então nem aquele está produzindo mais e nem você está produzindo mais. Um funcionário em aprendizado, ele não é um funcionário que está te dando dinheiro. Ele está te dando uma despesa. É um investimento que você está fazendo. Essa é a parte mais complicada do nosso serviço, quando a gente parte para a questão funcionário. Então, aprende. Aprende a pôr na ponta da caneta quais são os custos dos seus produtos, quanto você está ganhando. Anota todinho. E aí você faz um balancete no final do mês e fala, pô, esse mês aqui deu. E isso eu nem estou falando que a gente tem variação no ano de meses que a gente praticamente não vende. A construção civil, ela tem as épocas que ela dá uma parada na parte de acabamento. E fica lá um ou dois meses pingando. Então, tem que ter muito raciocínio nessa parte aí, para você não entrar de cabeça e sair do mercado rapidinho. A gente tem que entrar para ganhar o dinheiro, com consciência. Eberst, Bahia. Não copo por metro linear, copo por tamanhos de bancada e dificuldade. Márcio Machado, Under Construction. Valeu e Deus te abençoe sempre. Abaço forte do Arquipélago dos Açores, Portugal. Um forte abraço, pessoal lá de Portugal. Ricardo Salgado, 240. Março. Aí eu não vou dar condilência aqui. Boa noite, mestre. Ah, não, pensei que estava em inglês aqui. Foi, rapaz, não é possível. Curitiba, cobra em média R$ 150. Mandei um gabarito de nicho hoje para Curitiba. Olha lá, e-mail. Fui no Correio hoje e mandei um gabarito de nicho. Ademir dos Santos. E sul do oeste de Santa Catarina. Olha lá, o Ademir lá de Santa Catarina. Oficina de bancada. A cozinha está R$ 350,00. Jás de banheiro, R$ 800,00 a peça mesmo. José Carlos. Abraço, meu amigo. Aqui de Mojiguassu, São Paulo. Junior Leite. Forte abraço, Junior. Olha o Ricardo. Qual R$ 240,00? O cliente fornece o material. Ebert, queria entender como funciona o método linear. Às vezes me dá a impressão de que o método linear vai ter peças que vai ganhar muito pouco. Ô, Ebert, na verdade é assim. O que é que um porcelanatarista faz? Ele faz corte. Ele faz corte de meia esquadria. É o serviço mais detalhado. É o que define um trabalho de porcelana. Na verdade, assim, não é o todo da porcelanataria. Porcelanataria em si sozinha, ela não é só o corte de 45. Ela tem a noção de impermeabilização, reestrutura daquilo ali, a criação e desenvolvimento do projeto. Mas o nosso trabalho é definido pelo capricho e conseguir fazer um corte de 45. Então, a base pelo corte, ela é uma das maneiras mais fáceis, pelo menos que eu achei, desde quando eu comecei, para desenvolver cálculo. Você desenvolver a sua matemática da hora de você precificar. Você está industrializando um projeto. Então, tem projetos que vão ter grau diferente de dificuldade. Você tira um exemplo. Uma bancada lisa. Quando eu falo bancada lisa, é só o corte na frente, lateral, descer ou sair. Não tem grau de dificuldade nenhum. Então, o metro de corte dela pode ser mais barato. Você pode criar uma tabela para a bancada lisa, tabela para a cozinha, tabela para a cuba esculpida, tabela para a nicho. E variar. As nossas planilhas, quem não conhece nossas planilhas, eu vou deixar aqui só o link para vocês dão uma olhada. Depois, tem na descrição e na descrição tem o vídeo dessa planilha. Tem a de precificação e de orçamento. Nela, vocês vão entender o que a gente fala quando eu estou fazendo essa questão de precificação. Só pegar o link aqui, porque senão depois eu não vou lembrar. Aí você já pensa. Você não pode cobrar a mesma base de cálculo da bancada lisa na cuba esculpida. Porque a cuba esculpida já dá bem mais trabalho. Cadê aqui a planilha? A planilha de precificação. Precificação. Essa aqui é a aula. Nessa aula do final de semana agora, seria muito interessante, quem tiver interesse e tiver condição de participar, a gente vai falar bastante. Eu vou fazer a precificação em cima dessa planilha aqui. Esse aqui é o link. Depois dá uma olhada no link. Só lê a descrição. Tem o vídeo mostrando sobre essa aula de precificação na descrição dela. Dá uma olhadinha que vale muito a pena. Então, na aula de precificação no final de semana, eu vou fazer a precificação para a pessoa realmente ver e entender o que está acontecendo. Então, cria uma base de cálculo para a bancada lisa. Cria uma base de cálculo para uma cuba esculpida. E que seja em cima do método de corte. Por que que uma mesma bancada, eu não acho correto, você cobrar um valor fixo? O colega lá falou que cobra. Nas bancadas cobra, tá? 800 conto. Tá? Na bancada medida até lá. Eu já cheguei a cobrar numa bancada da medida que ele fez lá, a 2.800 reais. Mas não existe. Cara, o tanto de rebaixo que tinha nessa bancada. Rebaixo daqui, rebaixo dali. Você praticamente está fazendo duas cubas para estruturar uma. E quanto menor uma cuba, mais difícil é você fazer esse tipo de serviço. O piso específico. A instalação num lugar totalmente desconfortável de você trabalhar. E aí, como que eu crio um preço fixo para a bancada? Ah, a bancada dessa medida é um preço fixo. É irracional você fazer isso. Você toma prejuízo. Agora, se é um produto, não. Você pode cobrar um preço fixo nela. E você vai ganhar o seu dinheiro, com certeza, né? Vai tabelar aquilo ali. Onde que eu parei? Ademir dos Santos. Professor nicho com material do cliente. 30 por 70, 500 a 600. Marcos Roberto. Eu cobro 100 reais o metro linear parecido a de Goiânia. Tiago Silva. 69 likes. Manda mais likes nesse trem aí, né, Tiago? Ó, quase 200 e tantas pessoas tinham. Fica com dó de dar like, não. Cadê o trenzinho do like aqui? Ó, tem pra pedir o like. Tem que ser assim, ó. Vocês não sabem pedir like? É assim que pede o like. Ó, like é isso aí. Porque senão, a gente fica gastando a garganta aqui, ó. Vale like com as lives dessa. Fora que a gente tá fazendo todos os dias, né? Marcos Cardoso. Boa noite, Jair. Aqui em São Cristóvão, Sergipe, eu cobro 160 reais o metro de corte. João Batista. Isso mesmo, Jair. Tem que cobrar o like. É, João. Quem não chora, não mama, né? Júnior Oliveira. Boa noite, Jair. Cobro 150, 200. Piracanjuba, Goiás. O Demir, aqui nós paga imposto e funcionário. Pois é. Aí já entra mais ainda. Só pra você ver. Tanto que a pessoa tem que começar a desenvolver essa análise ou a matemática pra trabalhar mesmo. Quando se torna empresa, meu amigo, a conversa é diferente. Porque uma empresa, ela é uma dívida. Você vai ter uma dívida mensal eterna. Ela nunca vai acabar. Você nunca vai quitar a sua empresa. Você só vai ter custo cada mês mais e mais. Se você tá aumentando a produção, tá aumentando o funcionário. Mais custo. Aí quem tá começando agora, principalmente que não tem as noção do que pode, o que não pode. Principalmente em relação a funcionários. Eu falo porque eu fui uma dessas pessoas. Não sabe nem noção quanto que custa um funcionário assalariado por mês. Ela acha que um funcionário assalariado ganha um salário. Meu amigo, toma cuidado. Se não fizer uma previsão de gastos aí, na hora que você for acertar aqui esse funcionário, Sua porcelanataria vai embora. Vai embora mesmo. Tá? Então eu fiz até uma planilha sobre custos funcionários para o pessoal entender pelo menos o básico e fazer a sua previsão de gastos. Recolher o proporcional a férias, o proporcional 13º, a CTS, tudo, né? Então, é muita coisa para a gente se ater quando entra a sério mesmo, né? Como um empreendedor. Quer queira ou não, quem é da porcelanataria agora, são empreendedores. Vital, só de Paraíba, tô começando agora na porcelanataria. Tô aprendendo muito com você. Show de bola, Vital. Sucesso, meu querido. Ezio, boa noite, Jair. Eu tento cobrar 130 metros linear, cobro metal onzado e 300 de instalação. Mas não tá fácil fechar serviços. Você faz parte, Ezio. A gente já conversou sobre isso. O Ezio já participou de aula de classificação da gente. Vai um pouco além, né? Existe o mercado que a gente tá vivendo hoje. Muita gente, graças a Deus, a gente tem que agradecer e achar bom. Tá sobressaindo aí, tá tendo muito serviço. Mas tem cidades e regiões que tá parando, tá parando de vez. O pessoal tá segurando ali. Então, a gente tem que entender esse mercado nosso agora, ele não tá propício. Ele é um mercado que o pessoal, quem tem dinheiro hoje, não tá querendo gastar. Tá segurando, tá esperando pra ver o que vai acontecer. Então, tem muitos lugares que tá mantendo o que já tava rodando, né? Onde que nós parou aqui? Maria Silva. Boa noite, Jair. Aqui é o Luiz. Ô, não é a Maria? Não é o Luiz. Não vê... Não vê. Já é 150 de corte metro linear do nicho. Dá certo pra fazer ficar em torno de 320 de 60 por 80. É, igual eu falei, os nichos, eles têm base de cálculo menor. A parte de trabalho de um nicho, ele é bem menor. A cuba, pra mim, um projeto que tem a base de cálculo maior é uma cuba esculpida. Porque você pensa, você tem ali um fundo xizado, um selamento, um estruturamento daquilo ali, um reforço. A cozinha já tem meia esquadrinha demais, é muita meia esquadrinha. E ela não tem tanta essa parte estrutural que uma cuba tenha. Aí, se você for trabalhar a mesma base de cálculo da cuba na cozinha, você não vai fechar a cozinha fácil, não. Já te falo, porque o valor dela vai sair muito alto mesmo. E, da mesma forma, se você trabalhar o nicho com a base de cálculo da cuba, também você não fecha. O nicho fica muito caro. O interessante é você ir fazendo simulações, né? O Anderson de Oliveira, boa noite. BH geralmente cobra 250, 300 reais um nicho. Francisco Silva, 123. Salve de Paranoá, Sítio Federal, Brasília. Forte abraço, Francisco. Adelmo, onde que eu parei? Adelmo Salomão, boa noite. Oficina das Magalhães. Está pegando bem, graças a Deus. Mas tivemos que deixar somente a cozinha por 350 e de banheiro. Ah, beleza. Leandro Biergas. Boa noite, sou o Emerson e aqui na minha cidade, Colider, Mato Grosso. Eu estou fazendo o método da minha esquadrilha a 120 reais. Será que está no preço justo? Observação, estou começando. É, Leandro, igual a gente está falando, não existe essa forma de a gente definir se o seu preço está justo ou não. O preço justo vai baseado no que você está conseguindo fazer. A precificação tem que basear naquilo ali. Põe na cabeça de vocês. Se a produção de vocês está boa, se você aumenta o seu desempenho na produção, você pode até reduzir o seu valor de minha esquadrilha para ter mais vendas e manter o seu lucro. Ou se não, você vai manter o seu valor que você está cobrando e o seu lucro vai aumentar. Então, se você conseguiu ali, você achou lá, você tenta lá, vendeu uma bancada comparativa. Minha primeira cuba esculpida, das que eu vendo hoje na casa dos seus 800, eu vendi ela por 250 reais. A minha primeira cuba esculpida foi vendida a 250. Entreguei de bicicleta carregando ela na minha coxa. Ó, comparativo, bicicleta nem garupeira tinha. De lá, dessa primeira, 250, a próxima eu vendia 260, 300, 350, 400 e eu fui sentir no mercado. Eu tinha que ir até onde o mercado dava. Aí chegou num ponto que o meu preço bateu. 450, 500. Eu não conseguia vender ela mais que isso. Mas por quê? Eu era o Jair na garagem de casa. Trabalhava na garagem da minha casa. Não, o cliente chega lá, o cliente tem dinheiro, ele já bate o olho. Pô, o cara na garagem da casa dele. Ah, bicicleta. O que que esse cara, né? Vou bater o pé. O cara não pode me cobrar mais caro que isso aqui, não, né? E ele bate o pé. E aí, de repente, meu fluxo de serviço aumentou muito. Tive uma frequência bacana. E o que que eu decidi? Vou vender minha casa e vou abrir minha porcelanataria. Não vou ser mais o Jair da garagem, né? Fui lá, vendi, abri minha porcelanataria, abri minha loja no centro da cidade. Meti a cara, montei o meu show 1, gastei um ano pra montar meu show 1. Comprei um carrinho pra fazer as entregas. E aí, aquela bancada de 450, 500, hoje ela é 800 reais. Por quê? É a loja, a porcelanataria JJ. É uma loja que tá aberta aqui há dois anos, né? É o Jair da JJ. Aí, a conversa já se tornou diferente. Tem aquele que chora? Com certeza, todo serviço vai ter. Mas quem vem pra comprar realmente, que vê o acabamento, vê a estrutura, o preço já é aceitado. É a mesma coisa. A minha bancada, talvez, na Porto Belo, é vendida a 1.500 reais. Mas é o quê? É a Porto Belo Shopping. Não é. Quem é Jair da JJ perto da Porto Belo Shopping? Ninguém. Então, isso existe na hora de valer o valor que vocês estão cobrando. Fala, Marcelo de Sampaio. Boa noite. Ederlan Barbosa. Jair, pergunta a Maria onde ela comprou. Pergunta quem, meu Deus do céu? Fernando Dias. Lavabo simples, 80 por 50. Valor em torno de 650. Lavabo com extensão em torno de 900 a 1.100. Ricardo Sagrado. Sou de Porto Alegre. Compre 250, o cliente fornece o material. F. Santos. Acabamento. Boa noite, Jair. Moro em São Francisco do Conde, Bahia. E cobro um metro linear 140 a 150 reais. Passeios, lanchas. O problema é que a classe não se valoriza e faz qualquer valor. Daí o cliente fica veaco. Não existe isso. Isso aí é o que eu estou falando. Isso não existe. Como que um concorrente seu vai tirar seus clientes? Então, você só tinha um cliente para trabalhar? Dependendo da cidade, tem pessoal. Eu vejo pessoas reclamando, principalmente cidade grande, reclamando do preço de um ou outro. Meu Deus do céu. Um porcelanatarista hoje, pelo conseguir fazer, principalmente se for um cara que está começando 10 bancadas no mês, ele tem que trabalhar demais. Não é possível que em uma cidade grande só tenha cliente para 10 bancadas. O cara não te tira do mercado. Então, relação de preço não tem nada a ver com concorrente, não. Eu bato naquela tecla, falar sempre no comparativo. Ninguém nunca viu o dono da Coca-Cola abaixar seu preço por causa do dono da Dolly. Porque ele sabe que o produto dele é bom e o cliente que quer o produto bom, ele vai nele. Você escolhe o seu cliente. Você quer o quê? O cliente que quer o preço baixo ou o cliente que quer a sua qualidade de serviço? Se você tem qualidade de serviço, o cliente que quer a qualidade vai atrás de você. O cliente que quer a qualidade não quer saber do preço baixo, quer saber se o produto do outro é bom. Então, eu não me preocupo. Não me preocupo com o preço do marmorista ou se montar um porcelanatarista aqui. Senão eu nem entro no mercado, né? Eu tenho que sair dele. Ivan, Jair, não faço bancadas, mas a live está ótima. Ivan Sala, que bom que você está gostando, meu querido. Um abraço para você. Fala, Samuel. Boa noite. Jânio Robson. Boa noite. Boa noite, professor Jair. Aqui é Jânio de Mossoró. Rio Grande do Norte. Aqui eu cobro um metro de R$130. Bacana. Fernando Dias. Antes de passar um orçamento, eu coloco todos os gastos. Massa plástica, PU, válvula, parte estrutural de metalons, gastos com logísticas de deslocamento. É a melhor coisa que a gente faz. Só que, Fernando, o interessante é você ter a base, porque um dos pontos que eu vou bater muito na aula do final de semana agora com o pessoal, é isso que você está fazendo é relacionado à venda. O pessoal vai entender porque muita gente perde serviço na hora de dar orçamento. Eu uso um artifício para entender um pouco melhor o cliente que eu quero alcançar, baseado em mim. Eu sou exigente, eu sou enjoado, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Vou falar a verdade para vocês. Se eu for em uma loja para comprar alguma coisa e aquilo ali começar a demorar demais, estiver difícil demais, eu vou embora. Eu vou caçar outro lugar para comprar. Eu compro na internet porque eu otimizo o meu tempo. Então, um dos maiores motivos de perca de venda é você demorar a passar preço para o seu cliente. Se você der tempo para o seu cliente pensar, se você der tempo para ele fazer cotação, você já está perdendo o serviço. Quando você consegue fechar aquele serviço, pelo menos um sinal e amarrar ele, a chance de você ter aquele cliente para você é muito maior. Então, isso aí já não vou aprofundar porque já é assunto da live dos meninos no final de semana. A galera vai participar lá e eu vou entrar bastante nessa tecla aí de como segurar esse cliente, fazer você já fechar com ele assim que ele entrou na sua oficina. Genésio, os clientes satarentos, eu sei que descreta que é isso não, sempre querendo derrubar o valor do orçamento, querendo pagar preço de biscoito. Jair, com notas de 3 reais. Leandro, boa noite. Lucas Henrique, boa noite Jair. O álbum de fotos ainda está disponível? Está sim, Lucas, vai estar disponível até dia 18. Até dia 18, você pode pagar o valor que você quiser nele. Eu não coloco, você vendo? Eu não coloco preço nem nas minhas fotos de porcelanataria. Disponibilizei o meu pacote de imagens. Deixa eu ver se ele está aqui. Cadê ele? Mostra aí. O meu pessoal não viu meu pacote de imagens aqui. Quem já viu, bacana. Quem não viu, vai ver. Enquanto você vai ficando o dedo no like, eu vou abrir ele aqui. Peraí, 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 peraí. Está abrindo. Aproveitar aqui. Está tudo correndo bem na nossa live aqui. Dispositivo de captura de janela. Está ok. Quem ainda não viu, esse aqui é o nosso pacote de imagens. São mais de 500, se eu não me engano, 540 fotos dos meus trabalhos. Eu montei um pacote, hospedei ele. Está compactado, está em formato in-hard. É só instalar o in-hard descompactado, porque ficou grande. Com todas as minhas fotos, pelo menos a maioria que eu consegui juntar, que estava no meu celular. Fotos da minha visita na Expo Revestir. Ó, fotos com o grande Ozeias, que eu fui conhecer lá. Gabarito, tudo, tudo, tudo. Tem trem pra caramba aqui. Vou passar rapidinho. Tá disponível pra você pagar o valor que você quiser, tá? Não vou colocar valor nisso aqui, não. Você paga o valor que você quiser. E pra pagar esse valor, você vai fazer, vai usar isso aqui, ó. Você vai usar essa chave Pix aqui. Ela já é o WhatsApp da nossa loja. Então, você faz um Pix do valor que você quiser. Qualquer valor que você falar que vale essas fotos aí, pode fazer um Pix. E já vem nesse WhatsApp aqui e manda o comprovante pra mim. Fala, ó, é a respeito das fotos, tá? Manda, porque senão eu não vou saber o que é. E eu vou mandar esse pacote pra você, tá? O WhatsApp da nossa loja tá aqui em cima também, pra depois você mandar, ó. Nosso Pix é esse WhatsApp aqui. E eu vou te mandar esse pacote de fotos, caso você queira. E pode fazer o que você quiser com ela. Você que posta essas fotos no seu Instagram ou Facebook e me marcar, eu ainda vou lá comentar. Pode usar elas do jeito que vocês quiserem. Comigo, não tem frescura, não. Deixa eu tomar uma água aqui. Deixa eu ver quantos likes tem. Pelo menos 200 likes hoje, pessoal. Não é possível. A live tá bacana. O pessoal tá interagindo. Desse jeito é legal a gente fazer live. Vânia Pires, acabei de adquirir a live no final de semana. Como faço pra escolher se vou assistir no sábado ou domingo? Vânia, quando terminar a live aqui, eu vou lá. Se caiu já no sistema pagamento, eu vou colocar você na planilha e vou entrar em contato. Mas vai ser tranquilo, porque os participantes que já cadastraram, eles escolheram meio a meio. Então tem vaga tanto pro sábado, tanto pro domingo. Você pode escolher a data que você quiser, tá? Terminando a live, eu faço o cadastro lá. Se caiu no sistema já, eu já vou entrar em contato com você. Marcelo Bento, mandou uma dica boa aí pra mim, amigo. Estou querendo aprender. Te dá a melhor dica que você vai escutar hoje. Se inscreve no canal aqui. Ativa as notificações. Entra na nossa aba de vídeos. São mais de 600 vídeos e muito passo a passo mesmo. Você vai achar nesse canal e acompanha nossas lives aí. Todo santo dia eu estou fazendo live, trocando ideias sobre preço, sobre como vender, empreendedorismo. Respondendo as perguntas da galera. Participa do nosso grupo WhatsApp. Certeza que você vai ficar top. Mas pratica. Tem que praticar também, senão não adianta não. Conhecimento sem prática, não sai do lugar. Matheus, boa noite. Sou Matheus de Fortaleza. Gosto muito dos seus vídeos. Como faço pra aprender? Eu acho que a resposta é do colega de cima, Matheus. Já te respondeu também. Cadê aqui? Rapaz, tem mensagem aqui pra baixo. A Zói pra me ler. Edol Schaffer, what is massa plástica? O que é massa plástica? Como é que eu vou responder esse cara em inglês agora? Não vou dar conta. Bom, você não entendeu o que eu estou falando. Massa plástica é um adesivo que a gente usa pra unir as meias quadrilhas. Unir as peças de piso. Rodrigo Gabrieli. Boa noite. Meu nome é Rodrigo. Sou azulejista e sou de Manaus. Curto muito o seu trabalho. Top de linha. Tô doido pra fazer a primeira bancada. Suas dicas são bem detalhadas. Parabéns. Sucesso. Rodrigo, valeu. Muito obrigado. Manda brasa aí, meu querido. Aproveita. Entra na porcelanataria sem medo. Adilson. Boa noite. Eduardo Ferreira. Boa noite. Abadil. Boa noite, Jair. Tô aqui assistindo sua live terminando uma Cuba fazendo frontão. Tá agarrado aí até agora, hein? Eu já passei nessa fase aí também, Abadil. Já cheguei a produzir bancada até 3 horas da manhã. Hoje eu já fiquei sem vergonha. Não tô tanto na cima, não. Adélio Gonçalves. Boa noite, Jair. Nunca tinha cortado nenhum tipo de piso. Devido a estar vendo seus vídeos, já saiu uma Cuba. Pela primeira ficou até boa. Coisa boa, Adélio. A segunda vai ficar melhor. A terceira melhor. Coisa boa, cara. Que bom. Vanderlei Montalvão Melo. Boa noite, Jair. Vanderlei de Uberlândia. Um abraço aí, Vanderlei. Milton José. Opa, boa noite. Sou de Itajubá, Minas Gerais. Tenho 23 anos, trabalho na construção civil. Mas sou apaixonado em acabamentos. E quero aprender a fazer as bancadas e nichos. Qual a dica me daria para começar? Praticando. Vai ver nossos vídeos. Escolhe um passo a passo ali, ó. Clica no nome do nosso canal. Já se inscreve. Ativa as notificações. Clica no sininho ali. Porque é o sininho que vai te mandar nossos vídeos novos. Te chamar para nossas lives. E escolhe uma das nossas playlists. Quer aprender a fazer nicho? Tem uma playlist lá sobre nicho. Quer aprender cozinha? Tem uma playlist sobre cozinhas. E é isso aí, meu querido. E pratica. Mão na massa. Ederson. Boa noite, Jair. Som de Três Lagoas. MS Mato Grosso do Sul. Estou fazendo cuba esculpida e balcão. Tenho aprendido muito com seus vídeos. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Amém, meu querido. Forte abraço. Cara, vocês acreditam? Eu sou péssimo em geografia. Quando eu prestei vestibular, eu acertei todas as questões de geografia. E eu sou péssimo de geografia mesmo. Mas acertei todas as questões. Eu não sei que desgrava foi isso. E eu só não bombei no vestibular, em inglês. Porque eu não acertei nenhuma. Porque eles cancelaram uma questão de inglês. Aí eu não bombei. Você não pode errar todas as questões de uma disciplina, né? Se não tinha bombado, só com a do inglês. Mal falo português. Vou dar conta de falar em inglês também. É difícil, né? Samuel. Fala, Jair. Explica para o rapaziada aí. Quem quer começar na porcelanataria, não larga tudo e se bota de cara. Começa devagarinho e vai evoluindo. Melhor uma pomba na mão do que duas voando. É isso aí. Se tiver uma pomba na frigideira fritando também para comer com uma cervejinha, é bom, né, Samuel? Roxante Santana, apoiador do nosso canal. Quando o cliente quer que forneça o material, o que pedir para o cliente? Rebolo, disco, massa plástica? Fica difícil deixar claro para o cliente que ele usa na confecção. Diz aí, Jair. O que fazer neste caso? Deixa eu entender sua pergunta aqui. Quando o cliente quer fornecer o material. Bom, se o cliente quer fornecer o material, ele está falando em fornecer para você o piso. Ele não está falando em fornecer rebolo, disco. É a mesma coisa de você... Deixa eu caçar um comparativo aqui. Bom, bom, num açougue. Se você vai num açougue, você precisa que o açougueiro corte uma costela para você. Você vai fornecer a costela para ele. Mas você não vai fornecer a faca, você não vai fornecer a serra, nem nada. Por quê? Porque ele é um açougueiro. Ele tem esse equipamento. É por isso que ele está indo até ele. O cliente que está indo até você para te fornecer o material, ele está indo para te fornecer o piso. O restante, você tem que ter. E a base de cálculo, quando você tem a base de cálculo, ela já está atribuída em cima desse material de confecção. Que é as suas ferramentas, que é a massa plástica, que é o rebolo. O piso, ele entra na base de cálculo se for um projeto básico, simplificado, que você já tem um piso de estoque. Ele não entra na base de cálculo. Quando você vai fazer um orçamento, como o piso tem variedade de valor, tem diversidade, ele não pode entrar na sua base de cálculo. Então, é muito simples. O cliente vai fornecer o piso. Tantos metros de corte, copo tanto. Você informa para ele quantas peças de piso. Pede um a mais, caso de perco, ou duas a mais, que ele tem que te fornecer. Se você não perdeu nenhuma, devolve as peças do cliente. O piso é dele, não é seu. Então, é muito simples. Isso aí não é questão de dificuldade. Eduardo Ferreira. Boa noite, Eduardo Ferreira, de Blumenau. Eu cobro a diária e o material do cliente, tanto cozinha como banheiros. Esse é um trabalho único e artesanal. E minha hora é a mesma da marmoraria. É uma alternativa. Escoramento. Fechei um contrato com construtoras. 36 kitnet nicho, bancada, 650 montagem por minha conta. Quando a gente pega produtos, serviços grandes, por exemplo, o colega pegou vários produtos. Ele pode especificar, mas é muito interessante que isso seja detalhado no contrato. Porque se põe no contrato lá, 36 peças. E no meio dessas peças, começa a ter peças maiores, menores, peças com grau de dificuldade maior ou menor. E aí você pode começar a se complicar. Mas se é peça padrão, é ótimo. Eu, quando eu estava começando, eu fiz um prédio aqui na nossa cidade. Eu acho que eu fiz mais ou menos uns 80 nichos, umas 75 bancadas, se eu não me engano. Mas era especificado. Era só aquela medida e era aquele modelo. Minha aquela medida e aquele modelo. O cliente forneceu o piso. Estipulamos um preço X. Eu, ó, taquei pau e fiz serviço. É muito bacana. Você pode, nesse caso, sim, reduzir valor. Porque é um projeto grande, né? Epa, onde nós paramos? André Porcelana, Taria. Boa noite, Jair. Cheguei tarde, mas cheguei. Antes tarde do que nunca, André. Maria Silva, boa noite. Aqui é o Luiz. Tinha uma corrente. Você cobriu o preço. Tinha uma corrente. Você cobriu o preço comprando material para fazer barato em torno de 500 contos. Não entendi. Você não entende aqui e não tem jeito de responder. Vanderlei Cardoso, boa noite, Jair. Pode ser por transferência em conta? Não sei nem o que você está falando, Vanderlei. Marcos Poveda, boa noite, Jair. Sobre o Scorch 45, existe uma ferramenta da China. Será que é boa? Compensa? Eu indico você usar a Serra Márvida. Eu indico você trabalhar pelo convencional, tradicional. Porque você vai ser testado, vai ser colocado à prova. Se você não tem domínio de corte para fazer manualmente, certos projetos você não vai conseguir fazer. E aí não vai adiantar. Você tem uma ferramenta que ela chega no meio do caminho, você tem que descer dela e andar a pé. Então eu não recomendo esse tipo de equipamento, não. Caio Rossato, boa noite. Caí de paraquedas aqui e gostei. Sou estudante de design de interiores. Meus parabéns pelo seu trabalho. É isso aí. A porcelanataria, ela está crescendo. Não é só o porcelanatarista que tem que aprender a sua porcelanataria. O arquiteto tem que aprender a sua porcelanataria. O design, o decorador. Porque tem muito arquiteto e muito design que não entende a forma de construção dos projetos. Não é só fazer desenho. Tem a parte estrutural, a parte de desenvolvimento. E se conseguir relacionar o profissional da porcelanataria com o profissional de criação de projeto, é muito bacana quando os dois trabalham junto. Eu acho que é um casamento de profissões que funciona. Um ajuda o outro. E profissão que seja, quanto mais a gente sabe, melhor você tem condição de entrar mais no mercado e garantir seu espaço. Marcelo Santos, boa noite. Estou ligado na live. Um abraço aí, Marcelo. Relax Music, boa noite. João Bosco, boa noite. Diego do Eterno Aprendiz, boa noite. Jair Aprendizado, top esse. Fernando Cascavel, Paraná, em média 150 metros linear. Fernando não, né? O Samuel. Jefferson Padilha, boa noite, meu amigo. Primeiramente, parabéns pelos seus trabalhos. Minha pergunta é, consigo fazer uma cuba esculpida só com a Serra Marmes e a esmeriladeira, sem arriscadeira? É possível, é? É possível, sim. Interessante você ter domínio de retífica. Se você desenvolver domínio de retífica, top. Pode fazer, sim. As minhas primeiras bancadas, eu não tinha arriscadeira. Quem não sabe, eu fui comprar uma arriscadeira decente, né? Pode-se dizer, sim. Acho que uns três, quatro meses depois, que eu estava na porcelanataria. TJW, porcelanato e designer. Minha base de cálculo é por tempo gasto, por fazer uma 65 por 50, com extensão. E o ajudante? Faço uma por dia, por isso, 980 reais. Leme Reforma, boa noite. Se fosse igual a do Porto Belo, seria três dias, assim que eu faço. Beleza? Vanderlei, o valor para a galeria de fotos. Não, Vanderlei, somente Pix. Esse aí é um projeto que a gente fez para receber somente em Pix. Faz um Pix lá, manda o comprovante, está zerado, cai na hora para você. Depois que passa essa promoção, aí eu vou disponibilizar ele para vendas, aí o pessoal compra do jeito que quiser. Mas aí vai sim ter um preço fixo lá. Eu vou precificar aquele pacote de imagens e vou cobrar por ele. Hoje vocês têm a oportunidade de pagar o preço que vocês quiserem. Não sou eu que coloquei, é igual Casas Bahias. Você quer pagar quanto nessas fotos? Paga o que vocês quiserem. Eu não vou reclamar a hora nenhuma do preço que vocês pagaram. É um presente e um agrado que vocês vão fazer. Gabriel Kids. Boa noite, mestre dos mestres. Essa semana, para mim, está sendo muito desmotivadora, pois trincou duas na instalação. E hoje fui fazer um reforço de uma cuba, acabei forçando e quebrou a última pedra. Pois é, meu querido. Não faz isso, né? É igual eu falo. A trinca pode acontecer em qualquer momento. Desde os cortes, a abertura, desde o desbaste, desde o repuxo da colagem, desde a movimentação, o transporte, até a instalação. Então, tem que tomar cuidado. Não força a peça. Porcelana tarista não força a peça. Eu faço os videozinhos lá para os nossos grupos. Faço questão de colocar a peça em cima da minha bancada e ir com a mão lá e cortar ela sem prender ela. Para quê? Para ele ver que a peça não sai do lugar. E aí ele vai entender que eu não estou forçando essa peça. Quando você entender esse tipo de atitude que a gente tem ali, você entende que um corte tem que acontecer no tempo dele. E não forçando a peça. Você evita muito. Vanderlei, já paguei lá o custo de especificação. Queria ver se tem como fazer sábado. Vanderlei, Montal. Vanderlei, tem. Tem, eu acho que ainda tem vaga sim. Porque, igual eu falei, está muito meia-meio lá. As últimas atualizações que eu fiz, estava fechando meia-meio. Eu acho que vai fechar bem equiparado. Então, quem está pagando primeiro, está podendo escolher. Caindo no sistema, eu vou entrar em contato com você lá e já efetivar. Lucas Henrique, Jair, o que você me fala sobre tempo de entrega de trabalhos quase nunca consigo entregar no prazo? Ô, Lucas, faz assim não, meu querido. Ó, para entregar no prazo. Primeira coisa, isso é importante demais. Você define um profissional. O profissional, ele tem que ser rigoroso com seus prazos de entrega. Eu sempre fiz um negócio. Eu sei que cliente, quando você dá um prazo de entrega, ele fala assim, ah, mas não podia me entregar amanhã? Não, não. Bate o pé. É tanto. Você argumenta o seguinte, se você gasta um dia para fazer uma bancada, você vai pedir dois dias para fazer essa bancada e mais um para um imprevisto qualquer que tenha. Você sempre vai jogar dois dias a mais. Se o cliente fechou com você hoje, você sabe que amanhã você pode entregar ela. Você vai pedir três dias para entregar a bancada para ele. Porque é muito mais bonito você pedir 15 dias de prazo e entregar com 10, do que você pedir 10 e entregar com 15. Se você pedir 15 e entregar com os 15, seu cliente não vai reclamar. Ele vai achar bom, vai ficar satisfeito que você entregou no prazo. Mas se você pedir 10 e entregar com 11, seu cliente vai ficar muito chateado com você. E ele vai reclamar e não tem coisa mais ruim do que você está trabalhando, que o cliente está te mandando mensagem, está te ligando. Então faz isso. Seja firme com os seus prazos. Tenta não atrasar. Atrasa a prazo de cliente. Se acontecer de atrasar, pode acontecer uma hora? Pode. Erros acontecem, problemas acontecem. Liga para o seu cliente, manda um WhatsApp para o seu cliente e dá uma justificativa séria e plausível. Não vai ficar mentindo e inventando também, não. Atrasei porque quebrou minha ferramenta ou porque aconteceu o imprevisto. Olha, cliente, aconteceu isso e isso. Estou te pedindo desculpa. Só me dá mais um prazo aqui. Se puder, dá um desconto para ele, dá. Porque se acontecer com você, é ruim, né? Eu não gosto que o cliente trata comigo e ele não cumpre comigo. Então eu tenho que tratar o cliente bem firmo ali. Uma, porque eu tenho um sistema. Eu só trabalho com pagamento adiantado. Eu não trabalho com pagamento parcial. Então eu não posso atrasar meu prazo de entrega de jeito nenhum. Eu odeio esperar. Então eu não deixo ninguém esperando. Muda esse sistema, meu amigo Lucas. Joe 2012. Boa noite. Tem um disco flap de feltro no Mercado Livre. Consigo fazer acabamentos na massa com ele? Não sei. Eu não uso. Não sei te falar. Eu uso feltro. João Paulo. Amigo, me indique uma riscadeira top de linha. Qualquer uma que tenha abertura de 1,20m acima que você consiga pagar. Procure uma riscadeira de nome que tenha marca conhecida que não vai te dar dor de cabeça. Leia sempre os comentários. Se você for comprar no Mercado Livre, que seja. Que você vai comprar uma ferramenta bacana. Boa noite. Para fazer um nicho de 30 por 60 ou 200 dá certo para fazer. Silvana falou aí o material meu. Meu Deus. Eu não estou entendendo. Vanderberg, Francisco. Jair, necessário fazer... Jair, necessário... Perde 50% no serviço. Não entendi. Não entendi, Vanderberg. E de mar. Jair, creio que na aula de sábado faremos... Faremos sobre divulgação de produtos. Com certeza. Vamos falar não só de divulgação de produto, mas como uma estratégia para conseguir vender. Vou abordar. Vou tentar montar uns materiais visuais. Para vocês entenderem. E não só está falando. Eu vou exemplificar para vocês o que eu faço aqui na minha empresa. Vou compartilhar o que eu estou fazendo. Eu sou da cidade interior. De interior. E eu vendo num preço bacana. Eu posso falar a verdade. Se eu não vendesse, minha loja não estava aberta até hoje mais não. Em um ano, eu consegui levantar meu showroom. Eu fiquei muito desesperado. Quando tivemos a primeira paralisação de março. Do ano de 2020. Porque eu estava com um ano de loja aberta. E aí eu tinha feito investimento da minha vida. E dinheiro hoje não vale nada. Dinheiro não dá para nada. Porque o dinheiro da minha casa não deu para fazer tudo o que eu queria fazer. E eu fiquei desesperado. Um ano jogado fora da minha vida. Eu podia ter feito outra coisa. Eu podia estar com a minha casa. E aí eu fui fazer um balancete. De tudo que eu já tinha nesse um ano. Colocado na minha empresa. Mantendo despesa de mais de 10 mil por mês. E o patrimônio que eu já tinha adquirido. Aí eu fui parar e falei. Calma. Esquenta a cabeça não. Porque o que você já fez até aqui agora. Conversando comigo. Já mostra que estava dando certo. Se não tivesse, já tinha fechado. Não é fácil. Eu falo para vocês. Não é fácil não. A gente pensa muita coisa. Dá vontade de desistir. Mas vale a pena. Vale a pena às vezes a gente fazer um sacrifício. E ver o retorno lá na frente. Genilson Gomes. Já dá para fazer um Pix pelo Mercado Pago? Eu não sei. Eu acredito que sim. Pix é feito pela sua conta bancária. Se você tem um aplicativo ali. Eu não sei se o Mercado Pago tem. Não sei se o Mercado Pago tem. Herbert. Na hora de fazer a soma da minha esquadria. Faz de todos os pedaços ou não? Tipo assim. Vai colar uma peça em outra. E tem meia esquadria nas duas peças. Faz soma. Não vou nem terminar de ler a pergunta. Tudo que for meia esquadria. Se é descendo. Se é subindo. Se é daqui. Se é do ressalto. Meia esquadria é o corte de 45 dessa peça. Com o corte de 45 dessa peça. Colado. Aonde que tem essa ponta externa. É uma meia esquadria. Você soma tudo. Porque foi isso que você fez. Quando você topa uma peça na outra. Isso não é meia esquadria. Isso é só união de peças. Isso aí você só pegou. Encostou e pronto. Agora fazer a meia esquadria. E colar ela. É o processo. É assim que eu faço. André. Já dá para tomar o curso de precificação pelo celular? Vai ser feito uma live. André. É igual você está assistindo essa live. Aqui agora. Só que vai ser uma live fechada. Somente 25 pessoas vão participar de cada live. Vou fazer uma live no privado. Vou cadastrar o e-mail de cada um lá. E somente esses e-mails que estão lá vão assistir essa live. É pelo celular sim. Pelo computador. Aonde você quiser. Eduardo Pereira. É melhor trabalhar com o porcelanato do cliente ou o meu mesmo? Eu gosto de trabalhar com o meu. Porque eu como empresa. Quanto mais eu vender. Mais eu tiver produtos. Mais eu estou ganhando. E quando eu comprei um porcelanato de um preço. Eu já estou ganhando em cima dele. Então eu quero usar o meu porcelanato. Francisco. Boa noite Jair. Salles de Salvador. Gostaria de saber. Para fazer bancada de cozinha ideal. Porcelanato 1,20m por 60m. É mais interessante o Francisco. Vai te ajudar. O Salles. Vai. Perdão. Vai te ajudar mais. O porcelanato. Quanto maior. Menos emenda. 1,20m por 60m. É bem bacana para fazer cozinhas. Roxane. Grande abraço Jair. Suas explicações são muito boas. Eu novato. Estou aprendendo a cada dia. Obrigado. Fica com Deus. Amém Jair. Muito obrigado a você por ter participado. Pessoal. Fica 3 likes aí para mim. Para arredondar esse trem. Para 200 likes. Ali que eu não gosto desses nomes picados. Estou faltando 3 likes. Dá uma likeada aí. Fazendo favor. Ave Maria. Primeira vez que eu vou fazer uma live aqui. O pessoal está dando 200 likes na minha live. Aí. Obrigado. Valeu. Magno Chagas. Boa noite. Geralmente eu copo R$150,00 no método linear. Esse valor é válido? Magno. Não funciona assim. Teria que saber. Qual é o seu desempenho. O que você está produzindo. Qual é o seu tempo de produção e de realização. Isso aí a gente trabalha muito na nossa aula de precificação. Esse final de semana agora a gente vai fazer uma super live de precificação para o pessoal. É uma live fechada. Está fixada o link da aula de precificação. Contra o C. Vou compartilhar aqui para quem ainda não viu. Quem adquire esse ingresso dessa aula aqui. Ganha todos os meus produtos digitais. Se eu não me engano. Acho que são 9 ou 11 planilhas apostilhas. Só uma planilha que tem lá. Custa R$80,00. Uma planilha. E a pessoa já ganha só com esse ingresso aqui. E eu vou fazer nessa live. Eu vou fazer a precificação do pessoal. Vou trocar bastante ideia. E vou mostrar as estratégias de vendas que eu uso para vender meus produtos aqui na loja. Eu acho que vai ser de grande valia. Daniel Benedotti. Benetoli. Daniel Benedoli. Qual que é o Pix? Daniel. Vou mandar o Pix aqui. O meu Pix é esse aqui. É o WhatsApp da nossa loja. Esse aqui é o Pix. Você faz ele no valor que você quiser. E manda o comprovantinho para mim. Neste mesmo número de WhatsApp. Informando que é sobre as fotos. Caso seja. Para eu saber. Aí eu já te mando na hora. Daqui a pouco vai acabar a live. Eu acho que já era para ter terminado. Quantas horas? Já deu mais de uma hora de live aqui. Eu acho que já está bom, né? Escolamento. Nesse contrato material por conta do cliente. Porcelanato, massa plástica, esponha expansiva. Beleza? André. Beleza? O pagamento é pelo Pix? Não, André. O pagamento você vai ter de fazer... Eu acho que tem Pix também. Contra o C. Não sei. Entra lá no link. Tem que ser por lá, tá? Esse da live tem que ser por lá. Porque eu preciso do seu cadastro. Você sabe por que a gente precisa de cadastro? Isso aqui se chama Resguard. É o que eu faço com os meus trabalhos aqui. Por que Resguard? Porque você vai estar pagando por um produto. Você vai pagar para assistir uma aula minha. E eu preciso dos seus dados corretos. Se eu digitar um dado seu errado numa live e você não participar, quem está errado? Eu. E eu vou ter que devolver seu dinheiro e tal, tal, tal. E toda aquela dor de cabeça. Mas se eu vou lá e copio o que você mesmo digitou lá, se está errado os dados, quem está errado? Você que digitou errado. Então, se chama Resguard. Então, eu quero que você vá lá, faça seu cadastro bonitinho, corrija os dados, se está tudo certinho e manda, tá? Mesmo assim, eu vou te colocar no grupo, depois eu vou te perguntar de novo para você conferir. A gente vai fazer um testezinho antes. Mas é uma coisa que eu carrego comigo. Eu me resguardo o máximo possível sempre. Genilso, gostaria de adquirir esse pacote de fotos, mas infelizmente não vou conseguir fazer o Pix, já que meu celular não é compatível com o aplicativo da minha conta no mercado pago. Acredito que não dá. Não sei, Genilso. O aplicativo Pix, você não tem o aplicativo da conta do banco? É, não sei. Roberto Almeida, minha região é uma bancada de porcelanato na loja. 90,45 custa 1.300, esculpida com rampa. É isso aí. Marcelo Silvinho, vou ler só mais essa, tá, pessoal? Jair, boa noite. Dá para fazer uma bancada de cozinha? Dá para fazer a parte da área molhada na pedra de 82? Dá sim. Bancada de cozinha até 60 por 60 você faz. O interessante é você ter porcelanato maior. Mas se não tem, faz com o que tem. Quem não tem cão, caça com o gato. É isso aí. Pessoal, se você não é inscrito nesse canal, chegou aqui agora de paraquera, se inscreve aí, ativa as notificações. Todo dia, mais ou menos às 8 horas, a gente está fazendo uma live super bate-papo aqui. Participa dos nossos projetos também. Se você não ficou dentro desse like até agora, fica aí, meu amigo. Você vai esquecer. Abração para todo mundo. Ótima noite. Obrigado por ter participado com a gente aí. Pessoal, até mais. Tchau. 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 Tchau.